Guimarães vai ter uma rede de aluguer e revenda de carros elétricos em maio deste ano. A ideia nasceu de uma empresa privada da cidade de Berço. Ao mesmo tempo, os 14 postos de abastecimento elétrico passam a ter outra utilidade. É uma rede direcionada a todos aqueles que eventualmente desejem. Portanto, é uma rede composta por carros mais pequenos, que tenham maior facilidade de aparcamento e de mobilidade, todos eles movidos a energia elétrica, como eu referi, e, portanto, é uma ideia, é um propósito deles estabelecerem as bases de que haja, de facto, uma rede em Guimarães que possa não só servir o visitante, provavelmente o nosso turista, provavelmente até mais, enfim, mais vocacionado para uma prática diferente em termos de mobilidade, mas também, manifestamente, para ajudar os vimarãenses e aqueles que desejem utilizá-la. Guimarães foi uma das 25 primeiras cidades a aderir ao carro elétrico. O projeto prevê que, até maio, vimarãenses e turistas possam usar o carro elétrico para visitar a cidade, mas não só. Guimarães não só foi uma das primeiras 25 cidades que fez parte da Rede Nacional da Mobilidade Elétrica, como, inclusive, em várias reuniões que eu estive na Secretaria de Estado de Economia, em Lisboa, no Gabinete Nacional da Mobilidade Elétrica, havia um propósito muito bem definido, muito bem gizado, no sentido que, por exemplo, em 2012, Guimarães, simultaneamente com a capital europeia da cultura, fosse uma espécie de capital nacional da mobilidade elétrica. Havia um entendimento, digamos, institucional entre a Secretaria de Estado e Guimarães, no sentido que isso fosse uma realidade. Infelizmente, enfim, mudou o governo, mudaram-se as vontades e, portanto, todo este processo foi por água abaixo. Este investimento não é poluente, não faz barulho e é mais económico. Outras as vantagens é a não utilização de combustíveis fósseis. A empresa que está a preparar este projeto garante que haverá carros para aluguer. Poderá ser um primeiro momento nesta alteração do paradigma que todos desejamos, que é de, paulatinamente, enfim, fazer depender menos a nossa economia dos combustíveis fósseis, digamos assim, e ter redes alternativas energéticas, não é? Amigas do ambiente e muito mais baratas. É um projeto de uns jovens que fizeram uma candidatura, portanto, a fundos comunitários, que julgo que está estruturada também em alguns apoios dados pela Comissão Europeia a este nível das novas energias e, portanto, também não gostaria de adiantar muito mais, porque, enfim, eu creio que eles terão, com certeza, a oportunidade, muito em breve, de nos apresentar publicamente este projeto. Numa fase inicial, a proposta apresentada pela empresa quer instalar um serviço de car sharing, ou seja, quem quiser utilizar a nova rede de carros elétricos, poderá alugar o veículo consoante o número de horas que necessita. O projeto terá início no próximo mês de maio e contará com o apoio do município de Guimarães.